E olha, a chuva não intimidou os participantes do 8º Manifesto Universitário de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço em Arasatuba. A ação faz parte de uma campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Foi graças ao diagnóstico precoce que seu Antônio conseguiu a cura para o câncer na língua. O tratamento foi realizado no Centro de Oncologia Bucal da Faculdade de Oncologia da Unesp de Arasatuba. O paciente fez cirurgia para retirar parte da língua. Quando descobriu que eu tinha esse problema, a minha família entrou mais em depressão do que eu próprio. Eu que tinha que fazer gracinha lá em casa para fazer as pessoas retirar eles daquela preocupação tremenda. Feliz com o atendimento que recebeu, o paciente faz questão de conscientizar outras pessoas sobre a doença, participando do 8º Manifesto Universitário de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço na Cidade. Eu participo sempre porque a gente procura adquirir mais conhecimentos também, né? E às vezes tem pessoas aí que tem alguma coisinha e acha que não é nada e de repente já vê. Você pode aparecer na linha, pode aparecer no pescoço, pode aparecer na face e assim por diante. A chuva não intimidou os manifestantes, adultos, crianças e até animal de estimação. Todos com o objetivo de chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce. Extremamente importante para não só a Faculdade de Oncologia que está organizando, junto com o COBE, como para a população que está alerta aos cuidados que nós temos que ter contra o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Eu acredito que é importante essa manifestação para conscientizar as pessoas, né? De que existe esse tratamento, para prevenir mesmo. Câncer de cabeça e pescoço que acomete principalmente homens com mais de 40 anos de idade tem como fatores de risco o álcool e o tabagismo. O câncer de cabeça e pescoço geralmente ele aparece como uma ferida ou uma mancha branca ou avermelhada que não cicatriza no período de 15 a 20 dias. É um câncer que aparece em vários lugares da boca e também pode acometer a parte da voz, das cordas vocais. E o uso do cigarro associado à bebida alcoólica acontece uma potencialização, um aumento do risco de 30 a 100 vezes. Quando a gente fala em termos de sobrevida do paciente, ou seja, uma vez que você tem o diagnóstico dessa doença a sobrevida está sempre relacionada a como o paciente chegou, quer dizer, em que momento tem esse diagnóstico. O diagnóstico precoce, quer dizer, se ele tem um diagnóstico precoce, obviamente o tratamento vai ser muito melhor a sobrevida vai ser maior, a qualidade de vida vai ser melhor. A caminhada é apenas uma das ações do COBE para promover a conscientização e o conhecimento. Os eventos vão ser realizados durante todo o mês. Na semana que vem, de 5 a 9 de outubro, cada dia nós vamos estar em pontos específicos da cidade com odontomóvel, que é uma clínica odontológica móvel da Unesp. E nós vamos realizar exames na população em geral, com foco principal nos pacientes fumantes, alcoolistas, para identificar casos precoces de câncer e já iniciar o tratamento aqui no COBE.